E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? A Citroën liberou o C3 Aircross com isenção de IPI e bônus de fábrica. Ainda não temos a isenção de ICMS, mas eu fiz o cálculo pra vocês. O recém-lançado Citroën C3 Aircross, a versão SUV do hatch compacto C3, a Citroën fez corretamente, chamou o C3 de hatch. E o C3 Aircross de SUV, que tem maior altura do solo, uma série de coisas que caracterizam mais como SUV. Na verdade, continua sendo crossover, mas enfim, não vou entrar no mérito. O C3 Aircross é um excelente lançamento da Citroën, muito aguardado pelo mercado. E principalmente pelo mercado PCD, para pessoas com deficiência, porque tem um porta-malas bom, tem um entre-eixos bom. E alguns itens de série que não tem no C3 hatch, e que faltava, mas agora no Aircross tem. É um carro mais moderno e mais completo. Agora, em primeira mão, como sempre, o mundo normal para PCD liberou os valores para PCD com isenção de IPI e bônus. Hoje, não temos ainda o TEP 120 mil, mas a partir de janeiro teremos. Mas você já pode comprar um C3 Aircross com isenção de IPI e bônus. Claro que as versões abaixo de 120 mil não vale a pena comprar agora, porque vai ter um valor bem melhor em janeiro. Eu fiz o cálculo para vocês. Mas vamos aos valores divulgados pelo mundo normal PCD. As versões que estão abaixo de 120 mil, são duas, a Phil e a Phil Pack. São três versões. No total, a Shine passa dos 120 mil. Mas vamos ver como ficou o valor das duas de entrada. A versão Phil, que é a versão de entrada do C3 Aircross, já conta com a mídia de 10 polegadas, com Android de alta para o CarPlay sem fio, controle de tração e estabilidade, monitoramento de pneus sem partida em rampa e alguns outros itens. Por exemplo, o motor turbo, 1.0 turbo, 130 cavalos e 20 kg de torque e câmbio CVT, o conjunto mecânico da Fiat. Tem o DRL, não tem farol de neblina, mas tem o ar-condicionado, rodas 16 polegadas, não é de liga e barras no teto, mas não são barras funcionais. Então, essa versão do C3 Phil, a versão de entrada, foi divulgada o valor dela é R$ 109,990, mas esse valor é só para compra online. Você comprar no site, você paga R$ 109,990, mas você fala que o cenário comprar, e para a PCD, obviamente, a compra direta não é simples como comprar no site, o valor é R$ 112,990. A isenção de IPI, no valor, o motor no ponto dela é menor, mas a situação está dando já 5% de bônus. E vamos ver o valor, como é que ficou. Eu já coloquei na minha planilha, que tem todos os modelos abaixo de R$ 120 mil, que vão ter isenção, é uma previsão dos valores. Então, a Phil Turbo, 200 automáticos, R$ 112,990, o preço da PCD hoje é R$ 101,967, dá 11 mil de diferença, 9,76%, considerando o IPI mais 5% de bônus. Acrescentando o ICMS, o ICMS vai ser isenção somente, R$ 177 mil, são R$ 8,400, o preço do IPI ICMS vai para R$ 98,929. Acrescentando o bônus de 5%, em cima dos 98, dá R$ 4,000 e pouco, quase quase R$ 5,000. O preço do PCD desse modelo pode girar em torno de R$ 93.982. R$ 94.000, um SUV com porta-malas grande, R$ 480 e poucos litros, com porta-malas bem grandão. E por ser SUV, dá para aproveitar um pouco mais a parte de cima, entre eixos bons, R$ 267, tem a tela digital, ao contrário do Citroën hatch, o Aircross vem com a tela digital. Mantém a mídia muito boa aí, de 10 polegadas conectadas sem fio. Mas são dois airbags apenas, essa versão fio, de qualquer forma aí, vou pagar R$ 94.000, essa é uma projeção, não estou falando que vai ficar nesse valor, você pode tirar o bônus, mas se não tirar o bônus, pelo menos os R$ 98.000, se tirar o bônus, pelo menos em R$ 99.000, aproximadamente ela vai chegar. É um valor interessante, o desconto aí vai ser significativo, em torno de R$ 15.000, mais ou menos, R$ 14.000, hoje está em R$ 11.000, é isso mesmo. Se tirar o bônus, se não tirar o bônus, vai para R$ 19.000 de desconto. Então o que a gente pode esperar é esse valor para fio, em torno de R$ 94.000. E a fio PEC, que é mais completa, a fio PEC, ela vai acrescentar a roda de liga 16 polegadas, sensor de saneamento traseiro, airbags laterais, aí vão ser quatro airbags na versão fio PEC, apoio de braço do bônus motorista e retrovisores elétricos. Curiosamente, parece que retrovisor na fio não é elétrico, eu vou ter que ver esse carro pessoalmente aí para poder filmar para vocês, ver direitinho. Mas o que está mostrando o site é isso, retrovisores elétricos acrescenta na fio PEC e ela custa R$ 119.990, ela não tem preço online diferenciado. E a Citroën divulgou o preço para PCD de R$ 108.284, com isenção de IPI e bônus de 5%, uma diferença de quase R$ 12.000, 9,76% de diferença. E quando entrar a isenção de ICMS? E aí vai ter um desconto de R$ 8.400 a mais, uma diminuição de R$ 8.400, vai para R$ 105.578, com bônus de 5% vai para R$ 100.299. Então, esse sim é um valor bem interessante para um C3 Aircross, fio PEC mais seguro, um pouquinho mais confortável, ainda não tem farol de neblina, não tem piloto automático, isso só na versão Shine. Esse que eu acho o ponto negativo desse carro, a Citroën podia muito bem ter colocado na fio PEC o piloto automático, que a gente já encontra outros modelos aí, como a Tracker, que acabou de ser lançada aí, com o piloto automático, o mesmo valor R$ 119.000. Então, é um ponto negativo aí do C3 não ter o piloto automático, mas é um carro muito bom, com entre-eixos bons, pauta-malas bons, um design bacana, acabou de ser lançado, né, a tela digital ali. Então, essa versão mais completinha, roda de liga, sensor de relacionamento, não tem câmera de ré, mas esses aí são coisas que dá para colocar depois, né. De qualquer forma, são esses valores aí, oficiais do C3 Aircross e os projetados, né, revisando para vocês, R$ 112.990 a fio Turbo 200, para PCD hoje R$ 101.967, pode chegar em R$ 94.000 com isenção de ICMS e bônus 5%, se não tiver esse bônus que está colocando hoje. E a fio PEC Turbo 200, que hoje está R$ 119.990, em geral, para PCD R$ 108.284, pode chegar nos R$ 100.299, mantendo-se o bônus de 5%. Então, é uma boa para vocês pensarem aí, se vale a pena, se é um carro que vai atender a necessidade de vocês. Eu sei que para cadeirante vai ser uma opção boa, porque o porta-malas é realmente grande, a probabilidade de caber uma cadeira montada é muito grande, quase 100%. Pelo que eu conheço aí do porta-malas, o C3 já quase cabe, né, o hatch, esse tem um volume bem maior, né, deve caber sim. Então, é isso galera, né, fica aí os preços do Citroën e C3 Aircross na descrição, vai estar o link para a planilha com todos os preços. Espero que tenham curtido esse vídeo e se curtiram, deixa aquele like para ajudar o canal e a gente se vê no próximo vídeo.